Olá meus alunos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer uma aula bem legal, vai ser uma revisão, vamos relembrar aquela linha do antes e depois. Por exemplo, a gente já fez uma aula referente ao antes e depois, a gente já colocou os bichinhos, quem vinha primeiro, quem vinha depois, o leãozinho. Hoje nós vamos fazer os numerais 40, olha só, o 4, o 0 e do 50. Olha aqui, o 5 e o 0, que é a última família que a gente já trabalhou. E hoje, olha aqui, a tia colocou a data no meio de hoje, hoje são o 8 do 7 de 2020, nossa aulinha de matemática. E temos aqui algumas fichas, algumas que a tia colocou aqui no quadro, com o numeral no meio e temos aqui os espaços para colocar quem vem antes e quem vem depois. Eu já coloquei em alguns aqui, o antes ou o depois, em alguns, a gente só completar e vamos dar o início ao 40. O 40 está aqui no meio, quem lembra quem é que vem antes do 40? Primeiro que ele é outra família, uma família que vem antes e a gente aprendeu. Quem vem antes do 4? Nossa, olha só, o numeral 4, quem é que vem antes do 4? Isso mesmo, é o 3. Então, aqui é a família do 30, vem o 30 e 9. Vamos pegar aqui, o 39, que é o 3 e o 9, esse aqui, para a gente relembrar. E vamos colocar ele aqui, ele vem antes do 40. Aí temos 39, 40 e quem vem depois? 40 e 1, muito bem. 40 e 1, vamos colocar aqui o 41, que é o 4 e o 1. Depois do 41, vamos ter aqui o 43 no meio. Mas quem é que vem antes do 43? Aqui nós estamos dando a sequência, 29, 40, 41. Aí já temos o 43, quem vem antes do 43? 43, isso mesmo, 42, olha aí aqui, 4 e 1, 2, 42, 42, 43 e quem vem depois do 43? 44, muito bem, 44. 44, já completamos aqui até o 44. Agora temos aqui no meio o 46. Nós já temos o depois do 46, que é o 47. Mas está faltando um aqui, olha. Quem vem antes do 46? 46, 47, aí temos o 44 em cima. Então, 44, 45, olha aqui o 45, olha o 45, olha o 4 e o 5. 40 e 5, 46, 47. Já temos aqui o 48, que vem antes do 49, mas está faltando aqui quem vem depois do 49. E é aquela família que é aquela família que a gente está conhecendo, olha. A família do numeral 50. Onde está o 50? Olha aqui, olha o 5 e o 0. Vamos colocar ele aqui, completando aqui o antes e depois do 49. Então, vamos ver agora, entramos na família do 50. 50, 51, 52. Quem tem depois do 52? 53. Muito bem, o 53. Agora temos que completar o restante da família do 50. Temos o 53 e aqui no mesmo, nós já temos o 55. Quem vem antes do 55? Quem vem primeiro que o 5? Vamos relembrar, olha. 1, 2, 3, 4, 5. Então, quem vem primeiro que o 5 ao 50, aí? 4. 50 e 4. 54, 55, 56. Muito bem, olha aqui, ó. Depois do 55, vem o 56. Já estamos 4, é. Está faltando aqui o último. Quem vem antes e depois do 58? 58. Quem vem antes do 58? Quem vem antes do 8? Quem lembra? É o 7, né? O 57. Olha ele aqui, ó. O 5 e o 7. E quem vem depois? É o último integrante da família do 50. Que vem aqui depois do 58. Olha só. 59. 59. Muito bem. Já estamos todos completos. Agora vamos revisar aqui a sequência. Temos 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. 48, 49 e o 5, 50. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 e 59. E aí, gostaram da nossa revisão do antes e depois da família do 40 e 50? Legal, né? Cada vez que a gente vê, a gente aprende, a gente vai guardando na cabecinha. Tá bom? Então, essa foi a nossa aula do vídeo de matemática de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijinho e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.